Cargo e posição. O que é o cargo no HCM? Basicamente é a função que um ou mais colaboradores vão executar. Eu posso ter um cargo mais genérico? Posso ter um cargo mais específico? Posso. E aí vai depender de cada negócio. Eu posso ter um cargo que é analista de recursos humanos? Sim. E eu posso já ter o meu cargo num nível mais detalhado. Então, ao invés de eu chamar analista de recursos humanos, eu posso chamar o meu cargo de analista de treinamento, analista de folha de pagamento, analista de remuneração, analista de benefícios. Então, eu posso ter um nível tanto mais genérico quanto um nível mais detalhista. E o que é a posição? Posição. A posição, ela é eu pegar esse cargo e posicionar ele em algum lugar da minha estrutura. Então, é uma instância desse meu cargo. A gente costuma dizer que a posição é a cadeira. Então, a cadeira do colaborador, normalmente, ela vai estar num lugar específico, numa baia específica, num departamento específico. Eu não vou ter uma cadeira que tem duas, três cadeiras em cima e também não dá para deixar metade da cadeira numa área e metade da cadeira no outro departamento que fica do outro lado do escritório. Então, normalmente, quando a gente fala de posição, é o detalhe do detalhe de onde está esse colaborador. Aqui a gente tem alguns exemplos de diferença entre essas funções. O melhor exemplo que eu gosto de dar é do estagiário. Eu posso ter um cargo de estagiário e esse cargo de estagiário, eu posso ter um, dois, três, dez colaboradores associados a esse cargo. E está tudo bem. Talvez um deles vai ser de marketing, um vai ser de finanças, mas para mim o que importa é saber que ela é estagiária. Normalmente, eu tenho uma descrição de cargo, só que eu posso ter um nível de detalhe em que eu sei que eu tenho o estagiário do marketing, o estagiário de TI, o estagiário da contabilidade, o estagiário do RH. Quando eu falo de descrição de função, por exemplo, eu posso ter uma descrição genérica para qualquer estagiário? Posso. Só que eu posso detalhar um pouco mais e dizer que o estagiário do marketing tem requisitos X. O estagiário de tecnologia tem requisitos Y. O estagiário de contabilidade tem requisitos Z. Por exemplo, a formação acadêmica talvez é diferente. A área que eles estão estudando. Talvez, para uma área, eu preciso de alguém que fale inglês, nem que seja ali intermediário. Para outra, não faz sentido ter nada de inglês. Se tiver diferencial. Então, quando a gente pensa em descrição de cargo, eu posso ter um nível mais abrangente, eu posso ter um nível mais específico. Se a gente pensar no cargo de estagiário, o exemplo de cima, ele mostra para a gente, o cargo aqui, o exemplo é assistente administrativo. Então, eu posso ter aqui o cargo 1020 e eu tenho colaborador 1, 2, 3 e 4 como assistente administrativos. Quando eu falo de posição de cadeira, o cargo continua existindo, continua sendo o código 1020, isso não muda. Eu posso ainda ter um grupo de informações que são específicas para qualquer estagiário, qualquer um tem que ter aquilo. Mas, eu posso ter um nível de detalhe mais específico para o que é de contabilidade, para o que é de recursos humanos, para o que é de marketing. Então, eu posso descer esse nível. Então, quando eu falo de cadeira, aí de novo, a gente tem basicamente cinco atributos. Eu tenho o cargo, eu tenho o local, eu tenho o departamento, eu tenho o grade ou a faixa salarial e eu tenho o gestor. Normalmente, se uma dessas cinco variáveis mudar, eu estou falando de uma nova posição. Normalmente. Mas, eu posso ter posições diferentes com as mesmas variáveis? Posso. Aí é o que a gente tem de característica 1 para 1 e 1 para N. Eu posso ter uma posição, por exemplo, de operador de telemarketing. Eu posso ter uma única posição que eu falo que pode sentar ali 30 pessoas e vincular todo mundo com a mesma posição? Posso. O HCM permite? Permite, permite. Vai dar erro? Não vai dar erro. Só que eu tenho outra opção. Eu posso criar para cada pessoa a sua posição. Qual é a principal diferença quando eu tenho 1 para N e 1 para 1? Se o gestor de 5 pessoas mudar, se eu estou fazendo gestão na posição, se eu mudar para 1, se eu mudar a posição, eu só tenho uma posição, vai mudar para os 30. Quando eu tenho 1 para 1, quando eu tenho 1 para 1, eu vou lá, mudo a posição dos 5, as outras 25 continuam intactas. Então, eu não tenho alteração no restante. Então, do ponto de vista de manutenção para reestruturação, para mudança de área, enfim, 1 para 1 é mais viável. O que que normalmente a gente vê no mercado? 1 para 1. Então, você vai ter um volume maior de posições, mas a gestão dessas posições é mais simplificada como a gente tem aqui. Eu consigo gerir a minha força de trabalho com ou sem posição. O que que muda ter ou não ter a posição? Essa é uma descrição que a Oracle que traz, tá bom? Mas que eu concordo muito com essa descrição. Então, quando que a gente trabalha normalmente só com cargo? Com empresas que elas estão em constante mudança, que passam por muitas reestruturações, que estão em processo de expansão, que tem estrutura projetizada. Pensa assim, pera, mas se eu me enquadro nisso aqui, quer dizer então que eu não posso usar a posição? Não. Mas funciona um pouco melhor quando você tem essa estrutura. Mas o que que normalmente faz a empresa decidir se vai usar ou não vai? São essas, são esses pontozinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui. Que é, um, se eu não tenho posição, eu tenho uma maior flexibilidade. O que que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso ir em qualquer colaborador da empresa, fazer movimentação, altera o cargo dele, altera o departamento, altera o local. Eu faço essa gestão segregada. Um outro ponto de flexibilidade é, vamos falar de movimentação e que a gente delega isso para o BP ou para o gestor, ele pode pedir. Existem transações de autoatendimento específicas para que o gestor vai lá e altere o local, para que ele altere o salário, para que ele altere o grade, para que ele altere o cargo. Existem transações específicas para isso. Então, é um pouco mais flexível. E, como eu não tenho que ficar criando posição, ok, é mais tranquilo. Falando de descrição de cargo, eu vou ter uma descrição de cargo um pouco mais genérica. Porque aí, nesse caso, eu não estou trabalhando com posição. E aí, a gente tem um ponto aqui que é. A gente tem hierarquia de gestão atualizada manualmente. Depois eu vou detalhar isso. Quando eu tenho cargo, eu tenho um pouco mais de flexibilidade para gerir o sistema. Teoricamente, a descrição para quem usa posição é uma empresa que está mais estática, que já tem um processo mais bem definido, que as posições não mudam o tempo todo, que já tem um controle de orçamento ali mais ou menos definido também. Então, se eu não me enquadro nessa descrição, quer dizer que eu não posso trabalhar com posição? Pode. E aí, de novo, o que define isso? Primeira coisa, maior controle. Qual é, fazendo um comparativo. Quando eu falo de flexibilidade, eu estou dizendo que o gestor, o RH, pode entrar em qualquer atributo do colaborador e mudar. Quando eu falo de controle, eu estou dizendo que o gestor e o RH podem mexer em alguns atributos. Mas tem alguns atributos que eu não quero que todo mundo fique mexendo. Eu quero que uma área específica, um grupo específico cuide. Eu não quero que toda hora alguém fique, por exemplo, mexendo no grade de um colaborador. Eu não quero que toda hora alguém fique alterando o departamento ou a gestão de um colaborador. Porque talvez tenha coisas que só vai mudar se tiver uma reestruturação. Então, às vezes a gente vai procurar informação e olha lá e está errado. Ah, quem mudou? A gente não sabe. Então, a gente consegue ter um controle maior. Por quê? Porque não é todo mundo que vai fazer esse tipo de alteração. Para controlar a headcount, é mais fácil. Porque eu tenho já posições ali mapeadas para cada colaborador. Então, para saber quanto eu tenho na força de trabalho, é possível. Quando eu uso posição, vamos supor que na minha área eu tenho 10 colaboradores. Se amanhã dois colaboradores pedem demissão, se eu trabalho por cargo, eu vou tirar um relatório e eu vou saber que eu tenho 8 colaboradores no meu time, certo? Mas se a pergunta for quantas vagas eu tenho disponível, eu não tenho essa informação. Quando eu olho para a posição, eu consigo saber que eu tenho 8 colaboradores, mas eu tenho duas posições que estão vazias. Então, eu sei que o headcount da minha área é 10, eu tenho duas posições vagas, que eu posso abrir depois uma requisição lá no módulo de recrutamento e recrutar dois novos colaboradores. Posso fazer um recrutamento interno. Então, essa visão de headcount e de quantas vagas aquele gestor tem no time, o próprio gestor vai ter essa visão se a gente tem posição, tá? Gestão centralizada dos principais atributos. O que que muda aqui? Quando eu tenho as informações direto no colaborador, qualquer pessoa pode ir lá e alterar. Claro que mediante aprovação, enfim. Mas quando eu falo de gestão centralizada, eu comentei que a gente tem 5 principais atributos, né? Podem ter mais. Esses 5 principais atributos só vão ser alterados por quem puder alterar a posição. Não é qualquer pessoa. É só o time que mexe em posição. Eu posso delegar isso para várias pessoas, para todo RH? Posso. Mas o gestor vai conseguir mexer? Não. Então, eu tenho essa informação um pouquinho mais centralizada. e isso vai trazer, na verdade, um grau de integridade e confidencialidade, confiabilidade da informação maior. Porque se eu tenho menos gente colocando a mão naquela informação, ela tende a estar mais precisa. Pode ser que não, mas a tendência é que ela esteja mais precisa. Outro ponto é que a gente tem gestão de informação ao invés de gestão de função ao invés de pessoas. Tem um ponto aqui que eu vou mencionar quando a gente falar da estrutura de hierarquia e de gestão, mas que composição é totalmente possível e reduz muito a manutenção. Por exemplo, se eu tenho um gestor que tem um time de 30 pessoas e esse gestor é desligado. Como é que eu faço a manutenção desses 30 colaboradores? Então, quando eu não tenho posição, eu tenho que fazer isso manualmente. Tenho que pegar os 30 e falar, agora você responde para o fulano. Quando eu falo que eu estou usando posição, o HCM tem essa possibilidade de forma automática. Mas ao invés de eu dizer, olha, o gerente saiu, deixa eu colocar todo mundo temporariamente respondendo para o diretor até a gente contratar o novo gerente. Eu tenho que fazer isso na mão. Quando eu tenho posição, tem como fazer isso de forma automática. Então é o HCM que vai olhar e vai dizer, opa, saiu o gestor daqui. Deixa eu remanejar esse povo para o nível de cima temporariamente. E quando entrar alguém de novo ali, o HCM vai falar, opa, entrou. A gente ir de novo na cadeira. Deixa eu voltar o povo agora para responder para essa cadeira de novo. Sem que precise nenhum analista entrar para mexer, para fazer alteração, sem carga, sem nada.